Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e saiu uma atualização agora do jogo, no dia 18, se eu não me engano. Eu estava meio que enrolando para fazer esse vídeo, porque estava tendo muito hot fix dessa atualização, que ela saiu, ela trouxe muita coisa nova. Muita perfumaria, não tem nada que eu possa dizer útil, pelo menos para o meu estilo de jogo, não tem muita coisa útil não. Mas tem bastante coisa nova no jogo, vai ser bem legal para quem gosta de ficar muito tempo mexendo com a parte de automação, e essas coisas no jogo, apareceu bastante coisa aí, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Vamos lá, começando aqui com a parte da base, aqui não tem nada de novo, tá? Na parte da base aqui não tem nada de novo, porém agora os reservatórios de líquido e os reservatórios de gás, eles possuem uma saída lógica, tá? Eles possuem uma saída, tá? Essa daqui é uma saída, tá? Então ele envia um sinal, tá? Ele não é uma entrada. O correto era ele ter uma entrada também ou ter só a entrada, tá? Não sei porque eles colocaram uma saída lógica nesse negócio aqui. Se ele tivesse uma entrada, a gente podia só desabilitar ele ou habilitar de volta, mas não é possível com a saída, tá? E aí você tem duas opções agora com ele, né? Você pode controlar ele com uma válvula direto, tá? Porque agora você consegue controlar a quantidade de líquido aqui para enviar o sinal ou não, ó. Tá, agora que eu liberei aqui a saída da água aqui, como é que está funcionando agora os reservatórios? Servatórios, tanto de líquido quanto de gás, tá? Na aba superior aqui é onde você quer que ele envie o sinal vermelho. Então você seta aqui para onde você quer que envie o sinal vermelho. E aqui na aba de baixo aqui é onde você quer que envie o sinal verde, tá? Então se você quer que o sinal verde seja enviado quando estiver abaixo de 35%, aí ele vai mandar o sinal verde abaixo de 35%. Se você quer depois que zera, então você coloca no zero aqui, tá? Agora ele funciona dessa forma. Então você pode agora tanto manter a porta embaixo, tá? Para a porta abrir quando você setar aqui, da maneira que você quiser, ou para fechar um interrompedor de líquido, tá? Ou de gás também, tanto faz. Eu acho que deveria ser uma saída lógica, tá? Não uma entrada, mas tudo bem, né? Pelo menos deu uma melhorada. Bom, na parte de oxigênio nada foi alterado, né? Porque até o momento nada foi alterado. Na parte de energia, a alteração não foi exatamente com a energia, foi mais com a parte lógica do jogo, tá? Então agora a alavanca e o interrompedor, você pode alterar eles manualmente aqui, ó. Agora tem o interrompedor, o interrompedor não, o interruptor aqui, ó. Você pode alterar eles manualmente, tá? É que aqui eu estou no debug, né? Mas mesmo que eu não tiver, deixa eu tirar aqui, ó. Ó, eu tirei aqui o modo debug, ó. Você pode alterar manualmente aqui, automático. Não precisa mais do duplicante vir e alterar, tá? As duas alavancas do interrompedor e também a alavanca de sinal lógico, também não precisa mais do duplicante vir e alterar. Então agora não precisa mais usar, por exemplo, um temporizador para desligar ou ligar um sistema manualmente, né? Agora você pode usar a alavanca de sinal mesmo que você tem um interruptor nela. Continuando aqui, comida nada, tá? Não foi alterado nada, canos aparentemente também nada, tubos nada, refinar nada, saúde nada, pelo menos por enquanto. Já na parte de móveis, agora nós temos o Pixel Pack, que é esse dispositivo aqui. Que é o quê? Que é um painel de LED, né? Tecnicamente é um painel de LED, né? Que é esse aqui que eu fiz vários aqui, tá? Mas a construção dele é dessa forma aqui, tá? É 4x1 a construção dele. Como é que esse troço aqui funciona? Bom, não é tão simples assim quanto parece, tá? Para quem tem um pouco de dificuldade aí com o número binário, essas coisas que talvez se complique um pouco nessa parte aí no jogo. Por isso que eu estou falando, essa atualização foi uma atualização para uma... Oni já é um jogo de nicho, entendeu? Já é um jogo de nicho, já é para uma galera já meio diferente já, esse tipo de jogo. E aí os caras foram e colocaram o jogo mais nichado ainda, fizeram essa atualização por uma casta bem específica que joga o jogo, que é aquela galera que adora a automação e quer automatizar tudo e faz de tudo para que tudo seja automatizado no jogo, tá? Isso aqui funciona com esse cabo novo, que é o cabo de 4 bits. Está vendo que são 4 cabos de automação colados um no outro? Agora tem essa entradinha aqui, os dispositivos que usam isso têm essa entradinha aqui. Depois eu vou fazer um vídeo específico a respeito disso, provavelmente, que não vai ser agora, agora está sendo mais para apresentar mesmo, mas como é que funciona isso aqui? Para cada sequência dessa daqui, você tem que enviar um bit verdadeiro. Então, seriam 4 sinais diferentes. Então, teria que ter 4 sensores diferentes ou 4 alavancas diferentes para eu conseguir controlar isso aqui. Tá, tudo bem, tem outras maneiras, mas a princípio é assim. E aí como é que ele funciona, o painel? Você clica nele, depois que ele está ligado na energia, ele consome 10 watts, o consumo dele é 10 watts para ficar ligado. E depois que ele está ligado na eletricidade, você escolhe cada uma das cores que você vai querer quando ele estiver verde e quando ele estiver vermelho, quando o sinal for verdadeiro e quando o sinal for falso. Então, você, por exemplo, clica aqui na cor que você quer, você escolhe nessa paleta de cores aqui, escolhe aqui, por exemplo, essa cor aqui. E aí você clica aqui, e aí ele vai alterar as cores. E aí se você quiser que a cor falsa, por exemplo, seja preto, aí você vem aqui e escolhe o preto. Toda vez que for falso, vai ser preto ali. Aí eu vou escolher agora o branco. Toda vez que for verdadeiro, vai ser branco. Esse painel aqui, tá vendo? Então você pode escolher as cores, você pode escrever, você pode fazer desenho. Se você tiver paciência, você vai poder fazer uma infinidade de coisas com isso aqui. Eu não tenho, tá? Eu não tenho. Não espere esse tipo de coisa de mim aqui no meu canal. Não espere esse tipo de coisa aqui que não vai rolar. A não ser que o André, o meu consultor para assuntos de lógica no jogo, se disponha aí a fazer alguma coisa nesse sentido e queira apresentar para vocês e utilize o meu canal para isso, eu não ligo se ele quiser fazer isso. Para mim não tem problema nenhum. Mas não esperem que eu perca muito tempo fazendo alguma coisa nesse sentido aqui. O que você pode também fazer com esses painéis novos aqui? Rolou uma ideia legal lá no chat que eu não tinha nem parado para pensar, que realmente é até interessante. Por exemplo, você coloca esses painéis aqui dentro do quarto, por exemplo. Você coloca lá vários desses painéis dentro do quarto. Eles podem ser colocados atrás de portas, menos onde fica a entrada do sensor. Está vendo ali? Onde está a entrada do sensor eu não consigo, mas aqui eu já consigo. Está vendo? Dá para pôr atrás de portas, dá para pôr atrás de blocos também, se eu não me engano, mas não pode pegar o sensor. Olha lá. Você pode pôr atrás de blocos, mas não pode pegar o sensor. Sensor não, a entrada dos cabos. Você pode pôr assim atrás dos negócios, e aí você pode, por exemplo, sei lá, pôr um sensor de oxigênio. Cadê? O sensor de elemento gasoso. Você vai pôr o sensor de elemento gasoso lá dentro do seu quarto. Esse aqui é só um exemplo, tá? E aí você vai conectar isso aqui. Não é obrigatório ser um painel de... Não ser um cabo de 4 bits, tá? Ele aceita o cabo de 4 bits, mas não é obrigatório. Mas qual que é a diferença aqui? A diferença é que se você usar um cabo só... Se liga só, o que vai acontecer? Se você usar um cabo só... Deixa eu colocar aqui oxigênio, para ficar verdadeiro, né? Oxigênio. Está verde, mandou o sinal verde. Essa é a diferença se você usar um cabo só. Então, ele entrou, tem o sinal de entrada. Tecnicamente, aqui, quando está falso, todos deveriam estar vermelhos, né? Mas todos ficaram verdes. Porque o sinal verdadeiro, ele está enviando para todos os painéis. Está vendo? Então, se eu copiar o cabo aqui e passar para os outros painéis, olha lá, enquanto tiver oxigênio aqui dentro, o painel vai ficar verde. Ou você pode, sei lá, deixar o painel azul, para mostrar que está tudo certo. Aí, se você quer que avise, por exemplo, que deu ruim, que está faltando alguma coisa, ou que é pressão, você pode pôr pressão. Por exemplo, sensor de pressão. A pressão do oxigênio está muito baixa. Vamos trocar. Vamos colocar aqui um gás aqui. Vamos copiar aqui. Tem muito dióxido de carbono. Vamos encher aqui de dióxido de carbono. Encheu? Aí. Aí ficou vermelho. Entendeu? Ixi, Maria. Eu copiei. Espera aí. Vamos lá. Copiar. E encher. Eu acabei trocando todo o gás aqui dentro. Entendeu? Olha lá, ele vai voltar a ser oxigênio e ficou verde outra vez. Você pode fazer um milhão de coisas. Isso aqui é mais para apresentar para vocês. Beleza? Então, esse aqui é o painelzinho de LED. Vai aparecer muita coisa legal. Pode esperar que vão inventar muita coisa com isso aqui. Mas eu realmente não tenho paciência, tá? Bom, continuando. Aqui na parte de estações não apareceu nada novo. Mas agora, para fazer a pesquisa com o telescópio, agora o duplicante precisa ter o traço de astronomia. Não dá mais para fazer só com o traço de pesquisa de campo. Tem que ter agora astronomia e o planetário tem que estar construído, se eu não me engano. Não basta ter só o telescópio. Parece que agora o planetário tem que estar construído também para poder utilizar o telescópio. Segundo a consta na atualização agora. Apesar que eles fazem atualizações e às vezes tem coisa que está escrito lá no patch note que ainda não acontece. Como por exemplo, a parede de fundo. Segundo o patch note, a parede de fundo agora ficava por cima dos cabos e canos e tubos. Mas ainda não está acontecendo. Ainda continua por trás. Mas no patch note diz que não. Diz que está ficando por cima. Enfim, vamos aguardar para ver. Bom, e agora enfim chegamos na melhor parte dessa atualização. A coisa mais interessante dessa atualização. Que é o sweep dock. O sweep dock consome 240 watts de energia. Gera mil unidades de calor. E pode ser ativado ou desativado através de automação. Não tem problema nenhum. Mas o que esse negocinho faz? Depois que ele é construído. E os duplicantes trazem para cá. Se eu não me engano são 10 quilos. São 10 quilos, acho que são 100 quilos de metal refinado. Não importa o metal refinado. Sai esse robôzinho aqui que é o sweep. O que o sweep faz? Ele é um daqueles aspirador de pó que fica varrendo a casa andando de um lado para o outro. É um daqueles lá. Mas qual é a característica interessante deles? Eles pegam o material que está no chão do andar que eles estão limpando. Eles vão limpando. Está vendo que está caindo a terra daqui da composteira. Que eu estou trazendo lá do banheiro e não está ficando terra nenhuma parada aqui. Por quê? Porque eles estão limpando o chão e estão trazendo aqui para a doca. Depois que está aqui dentro da doca. A doca serve tanto como armazenador. Como ela pode ser recolhida com o autocoletor. Então o que está acontecendo? Eles estão trazendo para cá para as docas. E aí o meu autocoletor está coletando e está levando para outro lugar. Que seria aqui do lado de fora. Onde tem uma porta onde eles não podem passar. Eles têm várias animaçõezinhas. Ele está carregando aqui agora. Está vendo? Eles voltam aqui para se carregar. Olha lá a bateria baixa. Aparece aqui que a bateria dele está baixa. Mas é rapidinho ele recarrega. Isso aqui consome 240 watts de energia sem parar. Então toma cuidado aí com uma base pequena. E querer colocar isso aqui para funcionar. Porque consome energia o tempo todo. Se desligar os robôs param de funcionar. Se desligar lá os robôs param de funcionar. Então não adianta querer fazer graça aí. Não vai adiantar. Beleza? Eles têm várias animações. Tem uma aqui que é legal. Deixa eu acelerar aqui. Para fazer eles carregarem logo. Olha eles fazendo a limpeza. Olha a animaçãozinha de quando ele chega na beirada. Ele toma um susto na beirada. Fala que não vai não. Eles não descem nem sobem escada pelo menos por enquanto. Mas eu acho que mais para frente eles vão colocar alguma coisa que vai se movimentar pelo poste de bombeiro. Com certeza. Com certeza vai ter um sweeper que vai se movimentar pelo poste de bombeiro. Pode ter certeza mano. Isso aí eu tenho certeza quase que absoluta. Que eles estão guardando a melhor parte aí para a DLC que está por vir. Eu espero muito dessa DLC que está vindo aí do jogo. Com certeza vai ser paga. Não espere que a DLC vai ser de graça. Mas eu acho que vai valer muito a pena. Porque faz muito tempo que eles estão desenvolvendo essa DLC escondida. É tipo muita coisa que vocês estão esperando no jogo. Que vocês toda vez reclamam. Ah mas cadê a energia nuclear? Ah mas cadê o que? Cadê aquilo lá? Não sei o que. Mano pode ter certeza que está para vir nessa DLC. Então vamos aguardar aí para ver. Mas isso aqui foi muito legal. Essa inovaçãozinha aqui foi muito legal que eles colocaram no jogo. Só toma cuidado com o consumo de energia. Ah tá. Esqueci de comentar. Já ia deixar passar. Fora isso os sweepers eles servem como pedestal. Vocês podem clicar nele e colocar algum material para ficar sendo exposto em cima dele. Ou seja, a decoração vai ficar andando de um lado para o outro em cima dele. Quer ver? Por exemplo vou pôr o plástico aqui. Selecionar plástico. Vai vir um duplicante aqui. Então cadê o plástico? Eu acho que colocou mas deve ter dado ruim. Vamos escolher outra coisa aqui. Vamos ver. Vamos pegar aqui o barrotone que eu tinha separado. Cadê o barrotone? Não estraga? Cadê o barrotone gente? Está aqui. Barrrotone. Selecionar. Vai vir. Olha lá. Está vendo? E aí ele fica andando de um lado para o outro e ele vai levando essa decoração para onde ele passa. Você pode colocar por exemplo o material que vem do espaço. As relíquias que vêm do espaço. Bom, na parte de foguetes eles meio que deram uma abandonada nessa sessão. Nessa atualização aqui. Provavelmente eles vão deixar para mexer mais para frente na parte dos foguetes. Que ainda é muito ruim no jogo. Para ficar pelo menos jogável a parte dos foguetes no jogo. Você tem que utilizar algum mod. Porque senão é estupidamente demorado. É desnecessariamente demorado. Não tem por que deixar assim. E a parte de logística. Agora eles inseriram o filtro de sólido. Bom, então. O sensor de sólido. Ele é um tapa na nossa cara. Dos desenvolvedores. Porque, meu. Isso aqui já era para ter no jogo. Desde quando foi inserida a porcaria dos trilhos, né. Porque o que adianta você ter trilhos. Que você não pode controlar o que está passando por eles. Né. Só agora eles inseriram. Tinha mod e tudo mais, né. Mas no jogo mesmo não tinha. E não fazia sentido nenhum. Eles primeiro colocaram o interrompedor de transporte. Né. De trilho de transporte. E só agora, mano. Só agora. Três anos depois eles colocaram. Não, dois anos depois eles colocaram o filtro de sólido, né. Como é que ele funciona? Mesmo esquema. Você clica nele. Tá vendo? Só que é o seguinte. Você só pode escolher. Tá vendo que tem betume aqui, ó. Já tem betume para escolher. Betume é um material que já tem no jogo. Há anos já tem no jogo. Mas nunca foi inserido no jogo final, né. Tem um mod que você usa. Que você usa o betume. Tem um mod que é o mod que os duplicantes. Andam mais rápido, né. Que são os blocos de asfalto. E aí você usa o betume para fazer. Betume é um derivado do petróleo, tá. Para quem não sabe. É a borra do petróleo. Né. O que sobra da produção do refino do petróleo, né. E já tem no jogo. Faz tempo. Tem um monte de material. Tá vendo? Tem o rádio aqui, ó. Tá vendo? Eles mantiveram. As coisas já estão aqui no filtro de sólido. Tá vendo? Eles já estão dando uma dica já para a gente do que vem por aí. Ó, limo, neve, cloro, etanol. Mas o que acontece? Essas coisas que são líquidas que vocês estão vendo aqui, tá. São elas em estado sólido. Ou seja, congeladas. Tá. Não vai pensando que você vai conseguir carregar a garrafinha d'água disso aqui. Que você não vai conseguir não. Tá. Pelo menos por enquanto não vai conseguir. É bem simples. Você constrói ele em cima do trilho. Olha lá. Constrói ele em cima do trilho. Olha lá. Entradinha branca. Deixa eu colocar aqui, ó. Entradinha branca para dar entrada. Saídinha amarela. Opa, peraí. Saídinha amarela é o filtro, tá. É o que você escolheu. E o restante vai para verde. Tá. Então se você quiser tirar... É meio estranho porque você só consegue escolher um material de cada vez, né. Mas tudo bem. Pelo menos já começaram já a movimentar alguma coisa nesse sentido, né. Mas é bem simples, tá. A saídinha amarela aqui, né. Laranja, na verdade. É o filtro que você escolhe. É o material que você escolhe para filtrar. E a verde é o restante. Beleza? Até que enfim, né. Colocaram isso aqui no jogo. De uma maneira meio tosca ainda, mas já ajuda muito. Bom, esqueci de comentar, mas ele consome 120 watts, tá. E a temperatura... Ele tem temperatura de sobreaquecimento. Então toma cuidado onde você constrói. E ele só consome os 120 watts enquanto está filtrando, tá. Se ele não estiver filtrando nada, ele não consome. Bom, e enfim, chegamos na parte da automação. Nessa atualização que foi onde realmente eles colocaram os estagiários para trabalhar aí, né. Para começar, nós temos aqui o cabo de 4 bits, né. Ele é uma junção de 4 cabos de automação. Dá para construir ele 25 quilos de metal refinado, tá. O cabo normal era 5 quilos, né. E o cabo gasta 25, o que não faz sentido, né. Deveria gastar 20, né. Não 25, mas beleza, né. Vamos deixar passar, ok. Ele só é o cabo só, tá. Ele só faz as ligações, tá. Não tem muito o que falar a respeito dele, não. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa de decoração. Ele tem menos 5 de decoração, ó. Tá. Efeitos. 4 bits, tá. Não sei se eles depois vão inserir cabos com mais bits, mas eu acho que não. Não faria nem muito sentido, cara. Eles continuarem investindo muito nesse negócio de bits. Que eu acho que já é uma baita de uma bola fora já no jogo fazer esse tipo de coisa. Tá. Mas tá aí. O cabo de 4 bits tá aí. Tá aí pra ser usado, né. A alavanca de sinal eu já falei que foi mudado, né. Agora tem um interruptor nela. Sensor de ar, sensor hídrico, sensor térmico, mesma coisa. Agora nós temos um sensor de voltagem, né. Óbvio, sensor de potência, tá. Não é voltagem, tá. É vatagem, tá. Que é potência. São watts, tá. Não é volt. Não confunda, tá. Volt é tensão, watt é potência. Não confundam. Como ele funciona? Ele lê o consumo, né, do cabo. Pera aí, acho que eles fizeram uma alteração aqui. Acho que eles fizeram uma alteração aqui. Parece que agora o Sweep Dock só tá consumindo energia quando o robô vai recarregar. Eu acho que é isso. É, ele não tá mais consumindo energia o tempo todo. Foi até bom o sensor estar aqui. Que aí eu consegui ver aqui o consumo do cabo, né. Ó, tá consumindo 240 agora que o robô tá recarregando. Ó, vai 480 porque o segundo robô chegou pra recarregar. É, agora não tá mais consumindo. Assim que eles lançaram, tava consumindo 240 o tempo todo, mas eles já consertaram. Tá, agora tá consumindo só quando o robô recarrega. Beleza, melhor ainda. Bom, voltando aqui. Ele é um sensor que ele examina a quantidade de potência que tá no cabo. Pra que você pode usar isso aqui, por exemplo? Na hora que ele, por exemplo, aqui é um sensor, você pode colocar aqui. Quando tiver acima de 2000 watts, ele vai mandar um sinal verdadeiro. Tá, então por exemplo aqui, acima de 2000 watts, um sinal verdadeiro. E aí o que você pode fazer com isso aqui? Você pode colocar um interrompedor no fio pra que não passe de 2000. É complicado fazer isso aqui nesse caso aqui, porque eu já tô com dois transformadores pequenos e eles já tão limitando, né? Mas você pode fazer isso aqui, sei lá, num cabo de alta potência. Eu não sei exatamente no que que eu vou usar o sensor de potência, de energia no momento, tá? Eu só tô explicando pra vocês que tem agora, tá? Eu não sei exatamente como que eu vou usar isso aqui no jogo, porque os meus dois transformadores, eles já fazem esse serviço já. Tá, mas por exemplo, se você ligar um transformador grande, né? Que o pessoal, vejo o pessoal continua usando a porcaria do transformador grande e fica fazendo conta pra saber se vai quebrar o cabo condutivo ou não. Cada um joga da maneira que quer, mas não faz sentido fazer isso, já que tem dois pequenos. Você pode usar agora ele pra avisar quando passa de 2000, por exemplo, um interrompedor de energia aqui, tá? Se passar, você põe um interrompedor aqui, e aí você liga aqui, tá? Só que tem que colocar uma porta não aqui, né? Opa, peraí. Porque tem que ficar ligado, né? Tem que ficar ligado. Você coloca a porta não aqui, o cabinho aqui, pronto. E aí, quando ficar verde, ele vai ficar vermelho e vai desligar o cabo, né? Quando passar de 2000 watts. Tá? É uma ideia só, não é útil, mas... Beleza, tá aí. Esse é um dos sensores novos, tá? Continuando, o sensor timer, né? O que ele faz? Ele conta o tempo, tá? Ele conta o tempo. Ele mostra pra você aí, tá vendo? Eu coloquei pra contar um segundo. Então, ele fica um segundo no verde e fica um segundo no vermelho. Você pode escolher a duração de cada tempo, ó. Tá? Então, se eu colocar 600 segundos, ele vai ficar 600 segundos ligado. Tá? E aí, se eu colocar 600 segundos no vermelho, ou seja, são dois ciclos, né? Um ciclo ligado e um ciclo desligado. Tá? Você pode colocar... Você pode resetar ele aqui, ó. Pra 0 segundos de novo. Ou você pode colocar o modo aqui, ó lá. Pra ciclos. Então, você pode escolher até 10 ciclos, ó. 10 ciclos ligado, 10 ciclos desligado, tá? Isso aqui dá pra fazer bastante coisa legal com ele, tá? No momento, assim, eu não vou saber precisar exatamente o que você pode fazer. Mas, por exemplo, na incubadora. Eu utilizo lá o temporizador na incubadora, né? Só que o temporizador é só... Isso aqui meio que matou o temporizador, né? Meio que enterrou o temporizador. Esse timer aqui enterrou o temporizador. Porque eu colocava lá... Eu queria saber quanto tempo eu ia deixar do ciclo ligado. E aí, eu colocava lá na incubadora que era só 10% do ciclo ia ficar ligado. Agora, com esse timer aqui, eu vejo quanto tempo que o meu duplicante responsável pela pecuária tá dando pro ovo no abraço lá, né? Na canção. E aí, seto aqui pra que ele volte a ligar de novo depois... Exatamente do tempo depois que o duplicante abraçar lá o ovinho. Tá? Muito útil nesse sentido. Tá pensando bem agora aqui comigo. Vai ser muito útil. Matou o temporizador. Agora eu tô pensando aqui, matou o temporizador isso aqui. Eu fiz um negocinho meio tosco aqui, só pra vocês terem uma ideia. Eu fiz um relógio. Tá vendo? Ele tá contando aqui os segundos, ó. Eu coloquei que ele fica meio segundo no verde e meio segundo no vermelho. E aí, a gente já entra no novo, que é o contador de sinal. Na nova estrutura aqui, automação. Cadê? Que é aqui, ó. O contador de... Cadê o contador? Aqui, ó. Contador de sinal. Tá vendo? O que ele faz? Ele conta o sinal. Cada vez que entra... Deixa eu clicar nele aqui. Cada vez que entra um... Um sinal verde, ele aumenta o número, tá? E aí, depois que chega no número que você setar aqui... Por exemplo, eu quero que ele resete no 5. E aí, ele vai contar até 5 e depois ele vai mandar e vai voltar pro 0. Tá vendo? Fica vermelho, ó. Vermelho, vermelho. E aí, quando chega no 5, ele manda o sinal verde. E aí, ele tá mandando o sinal verde pro próximo sensor. Onde eu liguei isso aqui? Tá aqui, ó. Tá dando a volta aqui. Ele manda o sinal verde pro próximo sensor, que faz de novo a contagem. Olha lá. E aí, quando aqui chega em 6, se não me engano, eu coloquei 6... É 5, né? Porque se colocar 6, ele fica no 6 até bater o 9 aqui de novo. Aqui é 9, né? Porque se eu quiser que conte... Aí, 9. E aí, ele vai até o 5. E aí, quando chegar no 59, ele manda o sinal pra cá. Quando chegar no 60, na verdade, ele vai zerar aqui, né? Quer ver? Ele vai bater o 9 aqui, aí vai zerar. Tá lá. Zerou e manda o sinal pra cá e aumenta 1 minuto aqui. Então, aqui tá contando os segundos, né? E aqui tá contando os minutos e aqui tá contando as horas. Tá 79 horas aqui, porque eu tava mexendo por fora nesse sensor aqui. Mas é um contadorzinho, tá? Você pode utilizar ele, por exemplo, pra contar ciclos, pra fazer o que você quiser. Mas agora tem um contador de sinal, pelo menos. Antes não tinha. É interessante. Dá pra utilizar pra fazer algumas coisas, sim. Não vou saber precisar o que agora, mas dá pra fazer alguma coisa com ele, sim. As coisas legais. Tá? Temos aqui agora o notificador automático, né? Como é que ele funciona? Ele não gasta eletricidade, tá? Ele não consome eletricidade, ele só consome o sinal lógico. E como é que ele funciona? Você liga o sinal nele e quando dá o sinal verde nele, né? Quando avisa que tá verde, você pode colocar uma mensagem aqui com o nome e um subtexto nessa mensagem. E essa mensagem, ela vai aparecer aqui em cima aqui, ó. Então, e aí você pode escolher aqui, por exemplo, o sinal que você quer. Se é o sinal, esse sinal aqui, né? De aviso. Se é esse aqui, que é só o sinal de pontinho, né? Faz esse... E o sinal de duplicante sufocando. Tá vendo? Você pode escolher um desses três sinais. E aí você pode escolher também que o jogo paralise, tá? Você pode escolher que o jogo paralise ou você pode escolher que o jogo dê zoom. Ou você pode escolher que o jogo dê zoom e paralise nele, tá? O jogo vai dar zoom e vai paralisar nele. Quer ver? Eu vou mudar aqui pra... Deixa eu colocar esse cabo aqui. E aí eu vou controlar isso aqui. Ó, vou ligar, ó. Olha lá. Paralisou o jogo, deu o zoom e marcou aqui, ó. OMG. Tá vendo? E marcou o s aqui porque eu apaguei, né? Sem querer aqui. Eu tinha escrito Run to the Hills. E aí, ó. Vou desligar. Soltar a pausa. Vou desligar. E ligar. O jogo paralisa. Dá zoom nele. Vai até ele. E aparece a mensagem aqui em cima. É útil, por exemplo. Deram a ideia lá no chat. Eu vou colocar um desse aqui no meu sifo de lá, né? Eu coloco ele lá dentro. Caso entrar algum gás lá ou a temperatura ficar muito alta, der ruim lá. Pra paralisar o jogo e me levar pra lá automaticamente pra eu consertar. Interessante, né? Isso aqui. Isso aqui eu achei legal. Esse sensorzinho aqui eu achei muito interessante. Deixa eu desligar ele aqui. Tá? Ele só serve pra isso, tá? Ele é um notificador. Tá? Mais nada. Mas bem útil. Tá? Vai ser bem útil. O próximo aqui é o martelo. Tá? Isso aqui é inútil, tá? Isso aqui eu já afirmo desde agora que é inútil, tá? Não... Não... Assim... Tá? O que que ele faz? Ele bate um martelo. Tá? É isso que ele faz. Ele bate um martelo. Ah, Marcelo, mas o que que isso faz? Faz um som. Cada... Cada material que ele bate com o martelo faz um som diferente, ó. Tá vendo? Bate na cama. Olha lá. E a cama faz um barulho. Se eu colocar outro material aqui, se eu colocar, sei lá... Deixa eu ver... Vamos construir aqui. Móveis... O DJ Bo. Cabe aqui o DJ Bo? Não, não cabe. O fliperama cabe. Fliperama. Aí o fliperama... Esse é o barulho do fliperama. Tá? Só isso, só esse negócio faz. É... Meu, é muito inútil. Muito inútil. Isso aqui é... É perfumaria mesmo, né? É só pra inglês ver. Não serve pra nada. Continuando. Depois do martelo, temos o leitor do cabo de 4 bits, né? Vamos lá. Como é que ele funciona? Ele tem a entrada nele... Na verdade, eu tenho que falar primeiro do que escreve, né? Do escritor do cabo de 4 bits. Como é que ele funciona? É... Você dá a entrada lógica nele com o cabo comum. Tá? Tá vendo que ele tem a entrada lógica? Você dá a entrada lógica nele. Acho que tá aqui, ó. Ah, tá aqui. São esses aqui, ó. Você dá a entrada lógica nele com o cabo comum. Tá vendo? E aí você escolhe como você quer que ele haja quando o sinal fica verde nele. Se você quer que ele envia o bit, 1 bit, 2 bit, 3 bit ou 4 bit. Tá? Você só pode escolher um deles. Quer ver? Eu vou desligar aqui. Que aí eu consigo escolher melhor. É, o cabo tá compartilhado com os demais aqui. Por isso que tá dando esse negócio aqui, ó. Vou tirar aqui. Aí, beleza. Agora eu posso escolher, ó. Se eu quero 4, 3, 2 ou 1 bit. Se eu quero enviar o sinal no 1 bit, 2 bit, 3 bit ou 4 bit. Tá vendo? Eu posso escolher. Tá? E aí o cabo só vai ficar marcado da cor que eu escolhi. Olha lá, o cabo só vai ficar marcado. Caramba, o jogo paralisou o meu sinal aqui. Aí, pronto. Tá vendo? E aí eu escolhi 3 bits, ó. E aí ele vai mandar 3 bits. Se eu escolher 2 bits, ele vai mandar o bit 2. Se eu escolher 1 bit, ele vai mandar o bit 1. Se eu escolher 4 bits, ele vai mandar o bit 4. Tá? Ele é um escritor. Tá? E o leitor é o contrário. Tá? Ele representa esse sinal num sinal lógico. Esse aqui é o leitor. Tá vendo? Você liga o cabo nele lá. E ele transforma isso num sinal lógico comum. Tá? O sinal lógico de 4, ele transforma no de 1. E aí isso aqui você põe pra controlar alguma estrutura. Né? Olha lá. Mas só que você quer qual bit ele reconheça. Tá vendo? Se eu colocar o bit 4 aqui, ele vai reconhecer como verdadeiro. E aí ele passa a ser verdadeiro. Se eu colocar o bit 3, é falso. Tá? Então tem que ser o bit 4. Então ele tem que ter a leitura, tem que ser a mesma da gravação. Como eu mostrei pra vocês, se eu misturar os cabos, Olha lá. Acontece isso aqui, ó. Então eu posso manter 2 bits ligados ao mesmo tempo. Posso ter 3 bits ligados ao mesmo tempo. É 0, 0, 0. 1, 0, 0. É 0, 1, 0, 0. É aquele esquema do número binário, tá? Então você pode escolher. Pode ser tudo 1, tudo 0 ou misturar, tá? É um esquema de número binário. E aí, meu amigo, se você tiver paciência, tiver saco pra mexer com isso no jogo, Meus parabéns e boa sorte. Porque eu não vou mexer com isso aqui não, que é muito chato pra mim. Já não basta faculdade. Tô fora. Vamos lá. O que tem mais que temos aqui? E pra finalizar... Cara, eu não sei se é em grande estilo ou em grande perfumaria, tá? Eu consultei, é claro, o André, porque, mano, eu não vejo aplicação prática nenhuma pra isso no jogo. Mas eu não vejo nada, tá? Com certeza vão encontrar, mas vai ser algo que você vai poder fazer mais simples de outra forma. Com certeza, tá? Que o André falou que isso aqui é um multiplexador, esse de cima aqui. E o de baixo é o demultiplexador, tá? Esse daqui cria sinais de multiplexação e o de baixo converte esses sinais, tá? Como eles funcionam? Ele tem a entrada lógica, tá? Que é o que controla a... Essas duas aqui controlam as saídas, né? Tecnicamente aqui são 4 bits também de saídas, tá? Então você pode, de repente, ligar isso aqui em sensores... É muito complicado. Você pode ligar isso aqui em escritores de 4 bits e transformar isso aqui em um milhão de sinais. E, meu, eu não quero nem pensar nisso aqui, tá? Com certeza vão usar isso aqui. Mas, assim, eu não faço a minha ideia de como usar isso aqui no jogo, tá? Mas, por exemplo, se eu quiser ligar essa lâmpada aqui, eu tenho que... Esse daqui tem que sempre estar ligado, né? Esse aqui tem que sempre estar ligado pra que eu possa mudar esses flippers aqui e enviar o sinal lá pra baixo, tá vendo? Eles tentaram deixar de uma maneira aqui que você olha e consegue entender, mas os flippers aqui, eles são controlados, tá vendo? Você consegue controlar os dois flippers de baixo, ó, aqui, e aqui você consegue controlar o flipper de cima, ó, pra dar a direção que você quer que o sinal vá. E aqui embaixo é a mesma coisa. As rodinhas aqui, você controla a rodinha pra onde ela vai girar, tá? E aqui você controla também pra onde você quer que ela receba o sinal. Então, se eu inverter aqui, eu tenho que inverter aqui em cima, ó, e pra chegar esse sinal por aqui, eu tenho que inverter esse sinal aqui pra cá, e esse aqui eu tenho que inverter pra cá, e aí o sinal fica verde e acende a lâmpada. Não me perguntem pra que que serve, mas tá aí, tá? Tá apresentado. Bom, por enquanto eu acredito que é isso só, tá? Eu acho que não vai entrar mais nada novo nessa atualização, duvido muito. Já já eles vão liberar ela pro jogo normal, tá? Isso aqui tá no pacote de teste, tá? Tá no beta teste. A gente se vê num próximo vídeo de atualização, caso seja necessário. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, ou se você sabe pra que que servem algumas dessas coisas que eu mostrei aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho